Vocês sabem quando eu faço um vídeo que não tá planejado? Esse é um desses vídeos. Antes de começar esse vídeo de fato, é importante dizer que eu estou fazendo vídeos exclusivos para o Instagram. Então entra aqui no meu Instagram, me segue lá, que de vez em quando eu tô postando uns vídeos exclusivos pra lá. Bom, basicamente vocês me conhecem, vocês sabem que quando eu faço um vídeo que não é planejado é porque vem um ímpeto de falar Vou gravar! Quando eu sinto essa vontade forte de fazer um vídeo do nada, sem muita preparação, é porque a minha Twitter... É porque a minha intuição tá mandando. E eu aprendi que, maior parte das vezes, eu tenho que seguir a minha intuição. Então a gente vai falar sobre um vídeo que o assunto é um pouquinho delicado, mas eu queria falar sobre o lugar de fala, o local de fala. Ultimamente a gente ouviu bastante essa questão do local de fala. Quando, por exemplo, a gente vê uma pessoa não negra protagonizando um assunto sobre racismo. Muito importante deixar claro, quando a gente fala sobre a questão do local de fala, não quer dizer que as outras pessoas não possam falar sobre determinado assunto. Mas existe uma diferença entre o falar, o comunicar, o contribuir com o diálogo e o protagonizar o assunto. Por que que eu tô falando isso? Houveram duas situações que aconteceram há pouco tempo e eu queria conversar sobre isso. Ah, vocês me desculpem, eu não tô conseguindo mexer muito, porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Salompas, dá pra ver? Tá dando pra ver? Eu tô com salompas aqui porque eu tenho muita tensão, eu fico assim, ó. Enfim, vamos lá. Houveram duas situações que aconteceram ultimamente, uma espaçada da outra. E essas duas me motivaram a gravar esse vídeo de hoje. Teve um dia que o Drill me mandou um vídeo. Inclusive, sigam o canal do Drill, ele é maravilhoso. Ele comprou equipamento pro canal dele, então o conteúdo dele só vai ficar cada vez melhor. Entra no canal dele. O Drill me mandou um vídeo em que ele não falou muita coisa. Ele só falou assim, Di, por favor, assiste esse vídeo e me diz o que você acha. Um rapaz vestido como uma menina, eu não tinha informação nenhuma, então eu não sabia se era um ator, eu não sabia se era uma mulher trans. E ele contava uma história sobre se tornar soropositivo. E aí, eu achei um vídeo um pouco de mau gosto. Tinha questões de informações muito falhas, coisas básicas, como a diferença entre HIV e AIDS. E eu senti que o vídeo tinha um peso dramático sensacionalista. Não tô falando que a questão do HIV não deve ser levada com seriedade, que quem leva isso com um determinado peso tá errado. Pelo contrário, eu acho que todas as vivências são válidas. Eu até falei pro Drill que eu achei um vídeo estranho, eu não entendia. Achei um texto estranho, um texto sensacionalista. Acabei dando uma pesquisada no perfil do menino que tinha feito esse vídeo. E descobri que é um ator e que ele fez esse quadro no canal dele, em que ele contava vivências de outras pessoas. Então, por exemplo, nesse caso dessa personagem, é uma menina que tinha mandado um texto pra ele. Ele se vestiu de mulher pra fazer a personagem dessa menina. Ele alterou o nome pra manter a privacidade e tal. E fez esse vídeo. E aí, eu até perguntei pra ele. Eu falei, ah, entendi. O vídeo tem algumas questões bastante problemáticas em relação a siglas, coisas básicas. Que os militantes da causa do HIV lutam contra e tal. O Drill também falou com o menino. Acabou que o menino acabou tirando o vídeo do ar. E esses dias, aconteceu uma outra situação que também me pegou muito. Um colega meu veio falar que ele tava em um grupo de teatro e que eles estavam montando o Rant. E o Rant, pra quem não sabe, é um musical da Broadway. E uma das temáticas do musical é o HIV. E aí, na mensagem, ele meio que me perguntou o que que era o certo, HIV ou AIDS. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Nesses dois casos, ambas as situações, as pessoas estão falando sobre HIV. Mas elas não sabem do que elas estão falando. Eu e vários outros youtubers, como o Drill, somos militantes dessa causa. Nós vivemos com isso. E nós resolvemos que nós vamos levar a informação pras pessoas. E aí, quando eu vejo esse tipo de situação, onde as pessoas não necessariamente querem falar sobre HIV. Mas, às vezes, querem contar uma história em que o HIV faz parte dessa história. As pessoas não sabem o básico. Eu não tô falando que você só pode falar sobre HIV se você for soropositivo, longe de mim. Mas se você vai falar sobre HIV, você tem que ter o mínimo, o mínimo de conhecimento possível. E esse conhecimento a gente consegue em livros, em sites, no YouTube, no Instagram. Tem milhões de maneiras de se chegar nesse conhecimento. Então, ver as pessoas usando o HIV, seja pra uma peça teatral, seja pra um vídeo, sem ter conhecimento do que é isso, é muito problemático. Eu acho que seria outra situação, se, por exemplo, esse grupo de teatro falasse assim, Diego, a gente queria conversar com algumas pessoas que falam sobre HIV. Você gostaria de vir falar com a gente? Ou qualquer outro youtuber, ou qualquer outra pessoa que seja soropositivo. E foi a primeira vez que eu me senti incomodado pelo local de fala. Ainda mais agora que a gente tá chegando em dezembro, e a gente sabe que é o mês da visibilidade sobre o HIV AIDS. É a mesma coisa do mês da parada. As pessoas abraçam a diversidade, vamos falar tudo sobre isso. Mas meio que ninguém quer falar de verdade, sabe? As pessoas querem dizer que estão falando sobre isso. E isso eu acho muito, muito, muito problemático. Então o que eu peço com todo o carinho do mundo, se você vai fazer ou produzir algo que fale sobre HIV, ou que tenha HIV na dramaturgia, se instrua antes de fazer isso. Nós estamos aqui pra conversar sobre isso. Não façam simplesmente por fazer. HIV é um assunto muito sério, e a gente tem que ter responsabilidade quando a gente falar sobre isso. Mais uma vez eu vou ter que fazer aquele pedido de desculpas por não ser um vídeo tão animadão como eu faço. Eu não fiz tantas caretas, vamos lá. Mas tem vezes que eu acho que é importante a gente falar sério. Como eu disse, a minha intuição mandou eu fazer esse vídeo, então eu resolvi fazer. Lembrando que eu tô fazendo vídeo exclusivo no meu Instagram, então quem não me segue, vai no meu Instagram, me adiciona no arroba lá, e lá tem uns vídeos exclusivos que eu tô fazendo só pra plataforma do Instagram. Um beijo enorme pra vocês, e ó, vamos ter responsabilidade sobre os assuntos que a gente fala. Tá bom? Beijo, tchau, tchau. 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 Tchau.